Partiu! Eu vou de ingleses Bom, o que eu vou fazer agora é me organizar bem com relação aos exércitos que é uma coisa que eu não fiz, eu fiquei fazendo exército a reveria e não é o melhor caminho, mano Vamos já começar pastoreando aqui, umas ovelhinhas Traz elas pra cá Tem mais ovelhinha aqui, já começa Mano, esse mapa, esse mapinha específico tem água, mas a gente não vai se importar com isso agora, mano, e aí eu já vou começar a subir fazenda Eu acho que talvez, mano, seja melhor de fato eu fazer uso dos bichos primeiro e das frutinhas, né, não sei, mano, eu vou tacar fazenda aqui ao redor, porque eu já vi que é um negócio que meio que também vai trazer comida ao game inteiro, né Vou pegar um de vocês, já vou mandar um moinho pra cá Porque já vai pegar a frutinha ali, e o moinho é bom porque ele amplia o Puto, o próximo construtor precisa fazer casa Mano, comida é um negócio que eu preciso formar muito logo de cara, velho Então, só agora fudeu porque eu não tenho madeira, né E eu preciso de madeira pra fazer o campo madeireiro Custa 50, mano É, isso é um bagulho que eu vou ter que ficar mais ligeiro, mano Madeira, velho Madeira é um negócio que eu preciso Logo no começo do jogo Será que sempre puxar um, pelo menos um dos aldeões e já fazer um negócio de madeira por perto? Então, eu trollei pra cá Eu acho que eu preciso Isso é um negócio que eu preciso fazer, mano Eu preciso começar a... Talvez... Puta, tem água nesse Mas acho que a água não vai muito longe, não Porque, ó, esse bagulho aqui Puta, mano, é isso Porque eu vou precisar, de fato dar um jeito nesse negócio do... A madeira também sempre me faz falta no começo, tá ligado? Eu preciso, mano Beleza, eu tô fazendo alde... Tipo, eu preciso urgente acelerar o bagulho da madeira, sabe? Isso é um bagulho que eu não posso deixar passar, não, mano Pior que é mais um corredor de árvores, hein, mano Deixa os caras lá farmando madeira Puta, então E logo eu vou precisar de um pro ouro também Porque é o único jeito de avançar de era e já começar a fazer cavalaria E... É, mano Eu preciso dar um jeito de fazer um grind mais equilibrado, tá ligado? Isso aqui eu tô errando já nas contas logo de cara, mano E aí é? Entendem, gente, pastor? Não, todo mundo precisa pegar comida, mano E acho que as comidinhas do cabelo Do cabelo Da ovelha É a mais rapidinha no começo, tá ligado? É o que eu pego comida mais rápido, mano Eu saio comida dele muito rápido, mano E aí pra subir eu preciso de 200 de ouro, velho E agora já tá começando, ó Já vai puxar o oitavo O oitavo madeireiro E aí eu vou já meter oito No ouro, mano Caralho Tenho três no ouro Beleza Já vou começar a puxar o ouro Ok Ah, nem fudei Não corre Tá O maluco tá com uma porrada de ovelha ali também, mano Mas a gente tá com doinhas aqui Porque a gente já pegou todos os ovelhas da minha região E eu sei onde ele tá, pelo menos Beleza Eu já vou avançar de era E aí eu vou começar a tentar acelerar a produção dos bagulhos já, entendeu? Um dos bagulhos que eu preciso colocar já é o carrinho de mão Puta, mas gastei ouro Fiz merda Caralho Caralho, eu não devia ter gastado ouro Dei mole Não posso fazer nenhum upgrade Porque os upgrades custam ouro, velho Será que o ouro já tá vindo rápido, ó Porque os caras já estão aqui pegando ouro Essa galera aqui tá pegando bem madeira O maluco das frutinhas Não sei se... Bom, eu precisava do moinho, né Isso é fato Beleza Já posso avançar de era Já vai vir um de vocês Já vai construir aqui o que? Sala do conselho militar Deixa eu ver Mano, beleza Tá na hora de ampliar a galera da madeira Porque comida eu tenho Então eu vou colocar mais quatro na madeira As ovelinhas já estão rendendo Tá na hora de eu começar também a pegar o upgrade do quê? De madeira Beleza E acho que eu consigo pegar Não, não consigo pegar o upgrade de ouro O upgrade de ouro tá custando... Ah não, tem que avançar a era ainda Beleza Ó, o cara avançou mais rápido que eu de era Mas tudo bem Porque eu acho que talvez eu consiga ter bastante recurso ainda Eu errei no começo, né Beleza, mano Já identifiquei todos os lados que ele consegue Tá, mano Esse mapa no momento Ele tem três rotas Chate A rota superior A rota do meio E a rota inferior, tá Ele tem literalmente três rotas Eu tô jogando um Law of Empires aqui Cara, eu precisava talvez ter colocado mais construtores ali Talvez, mano Talvez Mas por enquanto posso dar um break Não, não vou dar um break em vocês não Porque eu tenho muito aqui Mano, ó Mano, eu já tô farmando recurso para um cacete Eu preciso pegar um de vocês pra fazer casa E aí tá na hora de eu começar a planejar já minhas primeiras tropas Pra atacar o maluco e começar a cutucar ele, entendeu? E é isso que eu vou fazer Eu já tô mandando mais ali o quarto maluco pra madeira Aí eu vou mandar mais quatro maluco pro ouro Beleza E no exato momento em que eu avançar de eras A gente sabe então as rotas que temos aqui de, né De ataque e defesa Beleza, mano Isso aqui acho que no momento é um dos bagulhos mais importantes que eu posso saber, mens Não tem problema eu demorar um pouquinho mais que ele pra avançar, viu, guys Não tem problema, não tem problema Aqui, ó Avancei E agora é a hora de o quê? Já vou mandar arqueria e cavalaria aqui embaixo Certo Eu já vou montar uma defesa aqui Depois que ela terminar a gente vai subir um portão Portão de palhaçada, meu E agora eu vou começar a fazer as tropas de maneira consciente Por que de maneira consciente? Eu vou tentar fazer, mano Um, dois, três, quatro, cinco cavaleiros Eu vou fazer cinco, cinco e cinco, tá ligado? Vou meter uma torre aqui e vou meter uma torre aqui Beleza Arquerinhos Um, dois, três, quatro, cinco E eu vou tentar, porque o que eu vou usar essa partida pra fazer? Aprender a controlar tropas Esse é o meu objetivo maior no momento Tá, e agora eu preciso de fazendeiros, mano Como eu preciso de fazendeiros, eu preciso de seis fazendeiros Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis Manipapo é que eu já consigo avançar, né Não, preciso de 1.200 comidas Então que bom que eu estou começando a pensar nos fazendeiros já Muito Pode aumentar Aumenta a taxa de coleta de comida dos aldeões Pode colocar isso aqui, então E eu quero um, dois, três, quatro, cinco desse E é isso aí Amoaca Tá, e esse primeiro aqui É ele quem vai construir as palhaçadas aqui Mano, tá, eu tenho bastante gente parada aqui Eu preciso de fazendas, guys Vamos fazer fazendas Fazendinhas 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 A gente precisa de fazendinhas Amoaca Torre branca, atua como torre de menagem com todos os comportamentos Atua como centro urbano com todos os comportamentos e tecnologias Palácio do Rei ou Torre Branca Vou fazer a torre branca Vou fazer a torre branca pra cá Beleza, cavaleiros no 1 Arqueiros no 2 Soldados no 3 Tropa no 4 Vamos começar os primeiros testes, mano Madeira pra lá Ouro ali Beleza, eu vou pra cá mesmo Não, a gente pode vir Pode vir por aqui mesmo Eu quero que vocês venham por esse caminho aqui, ó O que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo, velho? Mano, por que esses caras não vão pra cima? Que porra é essa? Mano, olha o tamanho do muro do maluco já Sério Para, velho! Mano, sério, meus malucos são muito burros, mano Recuar, homens! Deu merda! Beleza, mano E agora a oficina de cerco A gente vai mandar mais uma Opa, olha aí o dano molíssimo aqui E deixando uma abertura aqui na minha defesa Eficazes preliminar alvo de alto valor a longo alcance Dispara rapidamente após montagem Dispara vários projetos que causam dano em área Eficazes contra unidades em lance Moleque, eu vou fazer um trabucão Pra já começar a derrubar aquele muro dele ali Pode melhorar vocês Pode melhorar vocês Melhoro meus arqueiros Melhoro meus cavaleiros Beleza Cara, o muro de pedra parece ser irado, hein, mano Besteiros Lanceiros Mais alguns soldados Beleza, tá faltando comida, guys Eu queria entender o alcance do trabucco, mano Eu consigo ver o alcance? Na verdade, eu acho que aqui já vai ser suficiente Eu acho que daqui ele alcança, mano Eu vou terminar esse muro Eu acho que alcança, né, chat? Tá até aqui perto, mano Vamos ver, vamos ver, velho Eu vou ver se... Eu acho que pega Se pegar, mano Inclusive, eu acho que eu já vou até mandar mais um, mano Porque aí eu já vou, tipo Tentar derrubar esse primeiro muro E começar a pocar esse maluco com classe, tá ligado? Subir esse portão Vou puxar esses dois trebuchezão aqui Vou tentar armar esses dois trebuchezão aqui Vamos fazer o seguinte, ó Vocês no CTRL 1 Vocês no CTRL 2 Opa Vocês no CTRL 3 Oh, e é isso Tá, eu definitivamente deveria estar produzindo mais tropas, mano Beleza, mano Vai, caralho Vai, cavalaria Vamos começar a atrapalhar ele um pouco Ah, mano O cara desistiu, velho Ai, caralho Que merda É pior que eu não acho que eu joguei bem, mano Não acho que eu joguei bem, mano Não acho que eu joguei bem Nossa, mas eu tava muito à frente dele Eu não acho que eu joguei bem, mano Isso que é o pior, velho Ele parecia estar forte porque ele acelerou aquele muro de pedra, mano Mas a partir do momento que eu fiz as duas trebuchezas ali, já era Eu acabei com o jogo dele, tá ligado? Porra, velho Então... O tempo que eu vou fazer